Um país, um lugar bonito desse. Muito importante para que outras pessoas que não daqui do Brasil conheçam também. Ainda não é possível dizer quando deve sair o resultado. A fase, neste momento, é de divulgar e fazer uma campanha para os nossos patrimônios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL